Olá, Cessa, bem-vindo. Vamos começar com, se calhar, a pergunta mais importante desta entrevista, que é Que lado você dorme? Olha, essa pergunta é muito boa. Eu, agora, eu acabei de ter um filho, né? Então, eu tenho dormido... Onde podes. Exato, às vezes é do lado dele, às vezes do lado da minha companheira Helena, Às vezes um pouco mais acordado mesmo. Então, esse verso aí explodiu em conotações recentemente. Para o nosso auditório que nos escuta, estou a falar, não é aqui nada da vida íntima do Cessa, é uma canção que tem esse nome, faz parte então de Estrela Acesa, o mais recente do músico brasileiro. Cessa, depois do teu percurso com as garotas suecas, havia ali um universo definido, um lado psicodélico nos tons, mas também um universo das letras, até aqui e ali, até com um tom irónico. Como é que tu foste construindo o teu discurso para te apresentar a sol? Foi difícil encontrar-se a tua voz para as tuas canções a sol? Olha, eu tive um tempo largo entre os dois trabalhos, em que eu trabalhei como músico em outros projetos, músico na banda de outros artistas, quando eu morei em Nova York. E foi um período de, não sei assim, de matutar um pouco sobre isso, ver os outros fazendo, assim como eu acompanhava, eu via as pessoas no estúdio, nas turnês, indo atrás das próprias ideias. E eu acho que isso foi um período de formação, junto com estar na cidade e ter essa oportunidade de entrar em contato com muita música de muitos lugares e nos espectros mais experimentais possíveis. E tocar, né, desde um grupo de salsa até nós, e isso foi me botando num caldo, assim. E ao mesmo tempo que me deslocou muito, né, porque eu acho que a minha música tem uma coisa de uma declaração de amor a música brasileira, assim, essa produção da MPB, como eu estava fora e vendo coisas muito deslocadas, eu acho que foi um jeito de aterrar também, assim, né. Inclusive nessa época eu era baixista, e aí eu voltei para o violão, que é meu primeiro instrumento, voltei a compor, que era uma coisa que eu fazia no Garotas Suecas, mas que eu deixei um pouco de lado, assim. Então, e também o Grandeza, que é meu primeiro disco, foi um disco que eu fiz nessas brechas, né, assim. Eu tinha uma turnê, Nova York é uma cidade muito cara, de repente eu falei, ah, tá valendo mais a pena eu pagar uma passagem e ficar até... Daqui 20 dias eu tenho outro, eu fico no Brasil e... do que ficar mantendo um apartamento lá. Então eu voltava e eu encontrei muitas coisas ricas, assim, que fazem esse primeiro disco, né, a colaboração com as cantoras que vinham de um grupo chamado Pato Preto, que tocava, assim, no underground, assim, à época, e com música de Selvagem, que é o grupo de Free Jazz que me acompanha, eles estavam com uma residência, estavam fazendo um disco em colaboração com cantores, e então fui encontrando isso, assim, né, e... Ah, são coisas da vida, assim, né, dos encontros, e aí meio que mergulhei de novo, assim, em formular uma coisa minha, né. Já falaste aí de assuntos que eu vou querer repescar mais para a frente, mas há uma ideia aí que me parece interessante e que tem a ver com a mudança no teu tempo de composição para este disco. O outro disco foi um disco mais apressado, escrito em digressão, entre concertos, etc. Este aqui, até porque vivemos todos momentos diferentes depois disso, da pandemia, mas o teu disco já tinha saído, mas acredito que tenha sido, ou parece, de alguma forma, porque também já li, que foi escrito num outro contexto, mais pausado. Tu achas que isso afetou o disco, de alguma forma, o primeiro, se calhar, um bocadinho mais urgente, né, essa ideia de ter que escrever e este mais pensado, mais reflexivo? Sim. É, eu acho que tem uma... É engraçado que o Grandeza tem tanto um aspecto mais rápido, porque eu ia escrevendo as músicas e ia gravando, não é que eu juntei, assim, entrei no estúdio para fazer de uma vez. O que eu tinha, eu gravava. E eu estava aprendendo a gravar também, então tem coisas que não ficavam legais, eu fazia de novo. E... Mas eu fiz durante muitos anos, porque eu gravava duas, gravava três, né, aí quando eu juntei, já fazia uns, sei lá, uns quatro anos que eu estava gravando e compondo. O Estrela Acesa, eu... Eu não podia entrar no estúdio com as pessoas, né, realmente. Quando eu comecei a trabalhar mais pesado no disco, né, eu tinha uma ideia vaga, assim, por ter colaborado com muitas cantoras e o meu trabalho ter essa coisa meio colaborativa mesmo, assim, meio ter uma galera envolvida. de juntar todo mundo que já cantou e fazer os arranjos, assim. E aí botar, sabe, assim, oito, nove pessoas cantando numa sala fechada, de repente virou a pior ideia do mundo e eu precisei inventar outra coisa, né. E aí eu acho que o fato do disco ter uma produção mais elaborada, assim, né, não sei se é uma palavra difícil elaborada, mas tem mais camadas, tem a coisa das orquestrações, que é uma coisa que é mais difícil de fazer no momento, né. Você precisa pré-produzir, escrever... Eu não escrevo, né, então trabalhei com arranjadores Simon Reines em Nova Iorque e o Alex Schumach na Belarus, né, foram pessoas importantes no processo que me ajudaram a botar essas ideias de um jeito mais formal, porque é uma coisa que... E se não te sei, o músico da Bielorrusia é alguém que te procura, não é, para trabalhar contigo, né. Sim, sim. Recebes, assim, uma mensagem meio estranha, como é que este tipo sabe quem eu sou. Eu recebi meio que uma foto, assim, de uns magrão, assim, com os olhos bugalhados subindo em árvore, não lembro direito, assim, e falei, nossa, aí tem coisa. Este eu quero conhecer, né, exato, ok. E a gente tem uma colaboração super legal, assim, ele é de um grupo que chama Soyuz, né, e eles se mudaram para Varsóvia agora, né, nos desdobramentos da guerra na Ucrânia, né. Mas, enfim, a coisa das cordas, ela tem um tempo mais pausado, né. Eu realmente fiquei mais sozinho, pensando nas coisas, escrevendo as ideias ali, né. Teve um tempo de conceitualização mais privado, assim, né. Mas esses arranjos que é fácil pensar no universo, sei lá, de um nome como o Arthur Verokai, por exemplo, quando se escutam alguns daqueles acordes, era algo que tu ambicionavas fazer, ou de alguma forma foram aquelas canções que te obrigaram a avançar para essa produção? Ah, foi um pouco dos dois, né, porque eu tinha algumas músicas já escritas, antes de falar, nossa, quero fazer um disco com cordas. Mas, à medida que eu fui fechando esse conceito, eu passei a ter isso como, assim, as cores na minha paleta, assim. E aí eu comecei a escrever pensando como as coisas funcionariam com as cordas, né. Mas eu sempre quis fazer um disco com cordas, assim, né. Eu acho que, na minha visão, assim, né, o trabalho do músico tem uma coisa de uma procura pela beleza, né. Assim, alguma relação com a beleza, mesmo que seja um cuspir na cara da beleza, você ainda está lidando com o fato de que isso existe e organiza, né, a produção musical. Então, na minha busca, assim, eu sempre esbarro um pouco nesse, nesse, sabe, assim, nesse, nesse fôlego, assim, né, essa coisa que abre, né, assim, você está ali com a bandinha tocando no meio, de repente você está uma lavada, assim, né. Então, é uma das minhas ideias de beleza, assim, pra pôr no mundo, né, esse som de cordas e que tem muito, sim, relação, assim, com o trabalho dos arranjadores brasileiros, né. Assim, como o Verocay, como o Donato, como... Deodato. Deodato, Marcos Vale, Valtel Branco, que Chiquinho de Moraes, né, que arranjou o disco do Erasmo Carlos, né, de 70, que é uma coisa que eu ouvi muito. O do Prá, né, lógico, que trabalhou nos discos da Tropicália, que, assim, é um... É um pouco esse lençol freático das produções, assim, sabe? Eles estão sempre lá e a coisa... Cresce, ganha muito, assim, né, com essas ideias, mas eles são figuras, assim, meio do... Tutulares. Dos batidários, bastidores também, né, assim. Também tem uma coisa engraçada que eu ouço o disco hoje, eu falo assim, nossa, eu botei corda pra caramba nesse disco, porque na época era tão prático tudo, assim, né, você gravava o disco, aí você passava lá, tinha a orquestra da gravadora, aí eles botavam em duas, três e saía. Hoje em dia, assim, né, para um artista independente, assim, levantar uma sessão de cordas já é uma loucura, né, assim, então quando você bota tudo a posto, assim, você fala, não, vou... Vou aproveitar agora que tenho, né, claro. Olha, e falavas aí também, há um lado, o Grandeza tinha um lado muito carnal, vamos dizer assim, né, era um disco de amor, mas um disco de sexo também, de alguma forma, não é? Este universo é diferente. Não sei se é um bocadinho mais místico a ideia da estrela, mas há uma ideia de esperança no disco, sentes isso? Sinto, acho que é a resposta para mim também no processo, né, porque a gente passa por questionamentos, né, e eu acho que num momento de crise mundial, assim, né, óbvio que dependendo por onde você olhar, as coisas já estavam muito ruins e questionáveis, assim, né, no capitalismo, mas a pandemia intensificou muito, né, essas dinâmicas, então, óbvio que eu tive momentos que eu estava, assim, com o meu violão, pensando no meu disco ali, assim, e falei, caralho, tem gente que está fazendo a vacina agora aqui, eu estou pensando no meu disco. Então, à medida que eu fui resolvendo, assim, as, né, assim, o disco e a vida naquele momento, me veio um pouco essa ideia, né, da estrela orientadora, assim, né, um tipo de caminho sugerido na feitura da música que remete um pouco a essa ideia de uma estrela acesa, né. Mas, ao mesmo tempo, o disco também, se calhar, até é, até é, um bocadinho mais introspectivo, ou nas canções do que o Grandeza, não é, se calhar o Grandeza é aquilo e mais festivo. Sim, ou seja, essa ideia de esperança não tem que ser tocada tudo em acordos maiores, não é? Sim, com certeza, não sei se eu consegui, né. Mas, é, o Grandeza, com certeza, tem uma coisa mais, né, assim, mais, do eu lírico estar mais, assim, ou no meio da pista, ou no meio dos lençóis, e o Estrela Acesa é mais uma ressaca mesmo, assim, é mais uma formulação, né, sobre limites das relações, da que lado você dorme, tem um pouco esses ecos, pra mim, assim, né, de que lado que você tá, né, tem uma coisa mundana da intimidade de um casal que se habitua a ter lados fixos na cama, e tem um pouco esses ecos, né, de que lado que você tá, é do meu lado, é do lado oposto, a gente, eu te amo, eu te odeio, né, assim, dessas construções mais densas da vida amorosa, né. Então, tem isso, com certeza. Olha, há um outro lado que já falaste aqui há pouco, que tem a ver com esses dois universos. Por um lado, uma vivência brasileira, e com alguns nomes clássicos da música brasileira, muito presentes na tua vida e no teu trabalho, isso é óbvio, não sou eu o primeiro a citar nomes grandes do Brasil quando falam do teu trabalho, mas ao mesmo tempo, há toda uma vivência que falavas há pouco, vamos chamar assim, entre aspas, não é uma expressão muito portuguesa, mas a tal vivência gringa, em que te tocaste em diferentes circuitos, com diferentes linguagens, tu, quando ouves a tua música, percebes realmente o que é que veio de um lado e o que é que veio do outro? Eu acho que o efeito um pouco desse período gringo é uma certa... No grandeza isso é muito presente, assim, né, esse... um elemento mais agressivo, mais disruptivo, assim, né, que a música... É assim, eu brinco com a minha banda, assim, que no show, às vezes, tem alguns momentos mais caóticos, assim, mas que a gente toca mais pesado, que é um pouco pra dar um drible, assim, né, você chega assim, ah, beleza, mais um cara com violão, vai cantar aqui e tal, aí você dá um... dá umas pauladas no meio, assim, pra, né, tipo, ser outra coisa, né, então, enquanto cantor, violonista, que são... Eu não tenho uma voz, assim, de rádio, né, assim... Não está mal pra eu parar agora. É o microfone. E o violão é um instrumento muito pouco dinâmico, né, se você for pensar, assim, o que uma guitarra faz, o que um saxofone faz, né, se alguém toca atrás de você, você pula da cadeira. O violão, ele está sempre ali no baixo pra médio, né, então, enquanto esse músico, né, eu me acostumei a estar no meio do ruído, assim, no meio da bagunça, de... Eu toquei muito tempo com um guitarrista chamado Jonathan Gatto, em que era ele e um baterista, o Gal Laser, muito virtuosos, assim, barulhentos e tocando muito, e eu era baixista, assim, então eu tinha que segurar aquela zona no meio e... Então eu... internalizei uma certa paciência pra... pra tudo estar sendo destruído à minha volta, assim, então eu acho que isso acontece, né, assim, nesses momentos mais experimentais, mais longos, mais barulhentos e... Então essa experiência gringa, de alguma maneira, ajudou a sujar a tua música, a bagunçar a tua música? É, eu acho que eu sempre tive um apreço pelo sujo, né, acho que o Garota Sueca tinha essa estética, mas eu sinto que na minha época lá a gente não sabia fazer muito, sabe, assim, tem um pouco essa coisa do... da... do rock, sei lá, assim, rock and roll no Brasil, tem uma coisa que você fica, assim, vidrado naquele Fender Twin, naquela guitarra, né, assim, mas, sabe, nunca tem, assim, você tem sempre uns... Meteoro, Janine, que são incríveis hoje em dia, mas na época, né, adolescente muito apaixonado por... por essa energia, assim, mais bruta, assim, né, do Studios, do MC5, e aí você fica querendo botar a mão, assim, num Marshall, e nunca é isso, né, então, é... eu acho que... que eu aprendi também a... a trazer um pouco dessas... desse ruído, dessa sujeira, dessas rebarbas, assim, ao longo do meu tempo gravando música, né. Sempre que falam do teu nome, no Brasil e fora do Brasil, é normal citarem, sei lá, o Keitano Veloso, o Jobim, até nomes mais fora do espectro brasileiro, como o... mais não, fora do espectro brasileiro, como o Leonardo Cohen. É um peso ser comparado a esses nomes, ou é melhor do que ser comparado com qualquer músico meio cafona? Olha, eu acho que todos esses nomes são grandes referências para mim, Mas é alguma falta de imaginação de... Eu acho que tem um aspecto da comunicação, assim, né, que eu sinto que... Eu não sei como eu me sinto em relação a isso, mas eu sinto que o trabalho de música, você tem que conseguir se comunicar em várias... várias frequências, né? Uma é a mais... Tem lugares mais profundos da experiência de um disco inteiro, de tocar um show inteiro para uma pessoa, mas às vezes, né, assim, um selo ou um promoter de um show precisa... Ele tem ali cinco palavras para convencer alguém de alguma coisa e esse acaba sendo um jeito de fazer as coisas. Mas são influências gigantes, para mim, lógico, né? Eu... A minha música não existiria sem a música do Caetano Veloso, do Gil. Mas... Mas uma comparação direta é difícil, assim, de... Né? Assim, de falar Ah, não, é isso mesmo. Claro. Para terminar, dois concertos em Portugal, desta vez. Como é que tu estás a apresentar aqui em Portugal? Vens sozinho? Vens com banda? Quem é que está a tocar contigo? Tem uma banda incrível. Para fazer barulho, então, para pegar um saco para dar um grau. Eu vou tocar com um quarteto, né? Sou eu, mas três músicos. É o Bial Basile, na bateria e percussão, que também toca no terno, toca com o Zé Ibarra, o Maurício Pereira, lá no Brasil. E é meu grande parceiro recente. A gente produziu Estrela Cesa juntos. Literalmente, eu e ele colocamos todos os microfones e apertamos reque em tudo que se ouve lá, tirando as cordas. então, é literalmente meu compadre, padrinho do meu filho. E a Marina Servaína, que é uma cantora incrível, que está nos meus discos, com quem eu toco faz tempo. E a Helena Cruz, no baixo. Então, eu tenho uma banda mais elétrica pela primeira vez. me apresentei por muitos anos com percussão e vozes só, né? Era uma coisa mais austera, assim, né? Mais... Agora eu tenho uma banda mais clássica, assim, de artistas incríveis. E o fato das duas vozes, da percussão, né? Eu consigo trazer coisas do grandeza e o baixo e a bateria também falam com Estrela Cesa. Então, tem sido... A gente tocou em São Paulo, a gente fez alguns shows em algumas cidades do Brasil também, ano passado. Então, eu estou realmente, assim, muito animado de poder fazer uma turnê, né? Com essa banda. Porque a turnê tem uma coisa linda, assim, que a coisa vai engrossando o caldo, né? À medida que você vai tocando, assim, você vai... vai... A banda fica quente, né? Então, estou animado. Cessa daqui a pouco ao vivo no Beleza em Lisboa e amanhã no Porto, no CCOP2. Espetáculos, então, para a apresentação de Estrela Acesa, mas como percebemos também, para navegarmos pelas canções ainda de grandeza. Sérgio, muito obrigado. Obrigado. E até à próxima. Até. E aí, E aí, E aí, Obrigado.